Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana. E palco do momento, estou aqui na autoestrada EX, aqui na região de Cória, na Espanha. Já estou bem próximo à fronteira entre Espanha e Portugal. Aqui, vou passar ali pela região de Montfortinho e a fronteira depois eu vou em direção a Castelo Branco. É uma região mais de interior, é uma fronteira assim menos utilizada por todos. É mais utilizada quando estamos na região mais sul da Espanha, ali para baixo um pouco depois de Madri. Depois passa um pouco para Madri e normalmente ou vamos em direção a Badajoz. Se a carga for para Lisboa, descemos direto pela A5, sentido Badajoz. Como a carga que eu estou é para Torres Vedras, na região central de Portugal, mais ao centro, então esse trajeto é o mais rápido e mais indicado. Como eu disse, essa fronteira aqui, passando aqui por Cória, tem um movimento de fronteira menor porque são estradas mais simples, estradas, vamos dizer assim, departamentais, municipais, armas nacionais mais estreitas. Então, passa por dentro de muitas aldeias e tal. É um trajeto em que você ganha em quilômetros, mas perde às vezes em tempo porque a viagem não rende. É um trajeto que a viagem não rende muito. Essa fronteira aqui, na região de Monfortinho, vamos dizer assim que é uma região, é a fronteira primo-pobre entre Espanha e Portugal. É uma fronteira, é o famoso primo-pobre. É uma fronteira menos utilizada. Mas também é rota de caminhões e o pessoal da região também. Vocês, como sempre, vêm me acompanhando e a gente vai bater naquele papo. E para quem está chegando pela primeira vez no canal, muito prazer. Eu sou o Márcio, mostro aí a rotina das minhas viagens que faço pela Europa aí. No trabalho, mostro um pouco da rotina nos caminhões, dos meus trabalhos. E falo muito sobre Portugal, passo algumas dicas para quem tem interesse. Tanto em morar em Portugal, como tem interesse em vir trabalhar nos transportes, nos caminhões em Portugal, os transportes em geral, ok? São 8h15 no horário espanhol, 7h15 no horário português. E vocês percebem o sol, né? Tem até que usar óculos porque o sol está de encontro comigo e bate no parabrisa. Incomoda, né? Para quem está conduzindo o sol diretamente no olho, é bom sempre usar um óculos escuro. Para vocês verem, 8h15 no horário espanhol, 7h15 no horário português. E o sol ainda está forte, né? Como de costume no verão. Aí vocês percebem o sol bem forte, ainda está alto o sol, né? Quer dizer, ainda demora aí um bocado para ele se pôr. Não parece com o horário, né? Não condiz com o horário que já são 8h15, 7h15. Então aqui é o fim dessa estrada, dessa EX, ela é a EX-A1. Essa estrada, ela vem lá da A5, da região de Navalmoral, né? E ela vem terminar aqui. É um milharal grande aí do lado direito. Essa é uma região bem agrícola. Bem agrícola mesmo. Logo mais à frente vocês vão ver a entrada à direita que tem para sair dessa EX-108 e apanhar a outra nacional que vai cruzar com a fronteira mesmo. É uma estradinha que se você não prestar muita atenção, você passa direto. Estava meio distraído uma outra vez e passei direto. E depois disso, o outro caminho já não dá para passar caminhões. Eu tive que andar alguns quilômetros para retornar, para depois voltar. É uma entradazinha, você não diz que é ali. E aquele recadinho que eu não posso deixar de dar é, quem ainda não for inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí, porque toda semana tem vídeo novo. segunda, quarta e sexta, três vídeos semanais aí. Muito conteúdo para a galera, muita informação, algumas dicas. E deixem aí nos comentários o que queiram saber, perguntas, curiosidades. E no final do vídeo, deixem um like para fortalecer o canal. Chega aqui, tem que entrar direita, passar direto, já vai para outro. Já não tem retorno para caminhões, já não tem retorno. Só daqui uns, dali para uns oito quilômetros ou mais, que dá para fazer retorno com o caminhão. Imagina, você já vem numa nacional, numa estradazinha que já não é muito larga. E você chega num cruzamento, é essa estrada aqui. E é essa estrada aqui que vai me levar para cruzar a fronteira. Portugal a um quilômetro. Já vamos cruzar para o nosso querido Portugal. E aqui, essa ponte, é o limite de um país e o outro. Essa é a fronteira Espanha e Portugal. Vocês estão ouvindo esse barulho? É o aparelho de portagem para fora de Portugal. Esse aparelho que apitou, ele é para as portagens Espanha, França, Alemanha, Holanda, os outros países. E para dentro de Portugal é o outro aparelhinho. São dois aparelhos que tem. Como vocês viram, é uma fronteira simples, né? É a ponte e a placa. A ponte ali, o rio, divide Espanha e Portugal. Aqui é a localidade de Zebreira. Uma localidade bem tranquila, bem pequena. É, essa região é uma região de interior, né? Então, por exemplo, para quem pensa em vir morar em Portugal, eu só aconselho, por exemplo, de vir para uma região dessa, no caso de uma pessoa que trabalha no campo, né? Já com experiência em trabalho em plantações ou com criações. Porque essa região aqui não é uma região industrial. É uma região agrícola. É uma região agrícola e também de criação de animais. É um sossego. Agora, se a pessoa for aposentada e não vai depender de trabalhar, olha, também é uma boa região vir para cá. Com certeza, os arrendamentos, os aluguéis devem ser bem mais baixos do que em outras regiões mais centrais. E assim deixamos para trás o centrão nervoso de Zebreira. Centrão estressante. Castelo Branco, 42 quilômetros. Agora, Castelo Branco já é uma cidade grande e já tem um certo polo industrial. Lá já há algumas indústrias. Mas, olha, 40 quilômetros daqui até lá. Não sei se vale a pena a pessoa morar, por exemplo, mais afastado, para pagar mais barato e fazer tantos quilômetros para chegar ao trabalho. Em Portugal também precisa ter um carro, dependendo da região. É assim, se você não vai morar nos grandes centros, em Lisboa, Porto, ou em Coimbra, ou mesmo ali em Aveiro, nas áreas centrais dessas cidades. Mas, se não for nesses locais que eu falei, você vai precisar de um carro, porque não há transporte público. Em uma região como essa, por exemplo, você não pode depender de transporte público. Tem que ter seu próprio transporte. Como em Portugal é barato, os carros, né, quer dizer, não é que é barato, há carros baratos, né. Há carros aí de 400 euros, 500 euros. Como se diz, é só para desenrascar, é só um quebra galho. Não é um automóvel para você passear. Rapaz, tanto touro. Essa região aqui tem tanta criação de touro, uns touros com chifres enormes. Aqueles touros de... para tourada mesmo. Em Portugal, se você não vai morar nos grandes centros, vai morar em regiões mais afastadas, para pagar mais barato de aluguel, arrendamento, você precisa de um meio de transporte. Com 400 euros aí, você desenrasca um carrinho, um simplesinho, para ir e vir. Como em Portugal, é obrigatório o seguro e a inspeção anual. Todo ano tem inspeção, os veículos têm que passar na inspeção. Então, os automóveis não ficam tão deteriorados como no Brasil. Não dá para você deixar muito... o carro muito relaxado demais. O carro pode estar feio de aparência ali, com a pintura queimada, e alguns arranhões, batidas, essas coisas. O carro pode estar feio de aparência, mas ele tem que estar muito bem funcional por conta da inspeção anual. Senão, não passa. E não passando na inspeção, você apanha aí, toma uma multa, uma coima, o tempo todo. Porque a polícia fiscaliza o tempo todo isso. Então é isso, pessoal. Um vídeo aí para mostrar um pouco dessa região. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desses lugares. Se gostariam de morar nessas regiões. E eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.